Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jogo da discórdia. Brothers elegem DG para estar no lugar deles no paredão. Faltando apenas 7 dias para a grande final do BBB 22, não há mais motivos para discórdia entre os brothers. Por isso, na noite dessa segunda-feira 18-4, Tadeu Schmidt propôs uma dinâmica tranquila entre eles. A gente só quer saber o que eles estão pensando. Mas, se eles acharem que tem algo mais envolvido na dinâmica, aí é com eles, disse o apresentador. Desta vez, os emparedados precisaram apontar quem deveria estar no lugar deles na berlinda. Se você ganhar a chance de sair do paredão puxando alguém para o seu lugar. Quem você escolhe para assumir seu lugar no paredão? Perguntou Tadeu. Eliezer e Paulo André responderam que escolheriam Douglas Silva para trocar de lugar e encarar o paredão. Gustavo, por sua vez, escolheu o Arthur Aguiar. Pedro Scooby, líder da semana, disse que salvaria Gustavo da berlinda e ainda colocaria Douglas Silva em seu lugar no paredão. Em seguida, os brothers também opinaram o motivo da possível eliminação de cada um dos emparedados no jogo. Saudade delas antes do jogo da discórdia, Tadeu conversou com os finalistas e perguntou quais mulheres eles sentem mais falta na casa mais vigiada. Elie e Arthur disseram sentir falta da Sister Eslovênia. Já Douglas Silva e Scooby revelaram que a recém-eliminada Jessy faz falta no dia a dia da casa. Parece que a casa ficou mais vazia, apontou o surfista. Os apaixonados Paulo André e Gustavo, por sua vez, lembraram de seus afés Jade e Laís, respectivamente.